É tempo de carnaval Hoje as cores do império Vem saudar a imigração Numa doirada alegria Neste dia de folia O samba é a filião Desta gente que ao chegar Semeou nesta terra Sem folclore popular Brasil, peço dos imigrantes Sua raça é mistura Sem sensar O povo com seu sorriso Vem pra avenida festejar Violas e pássaros Clarins de vento O arlequim Entoando um canto lento Violas e pássaros Clarins de vento O arlequim Entoando um canto lento No céu de serpente O perro vai desfilar O dominó ganhou confete E ao imigrante foi saudar Olha o passo da mulata Esplendor da colombina Canta em samba minha gente Nesta festa que domina Olha o passo da mulata Esplendor da colombina Canta em samba minha gente Nesta festa que domina Lá, 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 É tempo de carnaval, hoje as folhas do império, vem saudar da imigração, com adorada alegria, neste dia de folia. O samba é o que virão, nessa gente que ao chegar, sem nenhum nessa terra, o tempo pode vir, por lá. O Brasil, venha os outros imigrantes, sua raza é mistura, sem cessar, o povo com seu sorriso, vem pra menina festejar. Violas e pássaros, caí de vento, o ar de mim, é doado um canto lento. Violas e pássaros, caí de vento, o ar de mim, é doado um canto lento. No céu, no céu, no céu, que se apetida, o verbo vai desfilar. O dominó, o dominó, mas não acontece, que ao imigrante foi saudável. Vale o passo da mulata, espreendosa combina, gato e samba, minha gente, nesta festa que domina. Vale o passo da mulata, espreendosa combina, gato e samba, minha gente, nesta festa que domina. Na raiz da förra! La, 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 la